Fala galera, mais um vídeo aqui pra vocês hoje e hoje a gente vai falar sobre saldo. O que a internet é pra você? A internet não é o seu caixa eletrônico, a internet é o seu saldo do banco, tá? Eu vou fazer essa analogia, essa comparação pra que você entenda algumas copies que você vai ver na internet. Hoje em dia são muitas as copies que você vai ver com esse tema de que a internet é o seu caixa rápido, é o seu caixa eletrônico. E num vídeo anterior eu já expliquei o conceito de caixa rápido e hoje eu vou explicar pra você esse conceito de saldo, tá? Pra que você tenha isso na cabeça e sempre que você veja algumas copies ou veja algum conteúdo sobre isso. E pra você entender o que é o seu negócio, pra você sempre estar no seu saldo positivo, beleza? Então vamos lá, seguinte, a internet não é o seu caixa eletrônico, a internet é o seu saldo, tá? O seu saldo do banco. E a analogia é bem simples, tá? O seu saldo do banco, ele não vai ficar positivo se você não executar trabalhos ou ações onde você vai receber dinheiro no seu saldo. Onde você vai receber transferências de algumas pessoas pro seu saldo, ok? A internet é da mesma forma. Se você não executar campanhas, se você não executar trabalhos e ações na internet, você não vai receber. O seu saldo não vai aumentar, o seu saldo não vai sair do negativo, por exemplo, tá? Então o que você entende sobre isso? É bem simples, tá? Então se você executar ações que você consiga transformar essas ações em transferências pro seu saldo, campanhas de vendas, lives, conteúdo, funis, estratégias, estudo, onde você compra um conteúdo pra você aprender e começar a executar isso no seu negócio, isso tudo são ações onde você pode transformar essas ações em transferências pro seu saldo, tá? Então esse é o conceito que eu quero que você entenda. A internet não é o seu caixa eletrônico, não vai surgir magicamente dinheiro na sua conta a partir do momento que você fala o seguinte, olha, eu trabalho com internet, eu sou empreendedor digital, então agora magicamente o dinheiro vai começar a cair na minha conta, tá? Uma coisa que eu sempre falo pros meus clientes é que as pessoas tendem a pensar ou entender ou fingir que não sabem que do outro lado da tela existe uma pessoa, elas acham que são robôs que compram na internet, quando na verdade são pessoas. Então se você não executar ações, como no mundo físico, no mundo offline, onde você transforma alguma ação em venda e essa venda consequentemente vai cair no seu saldo e você vai conseguir que ele sempre fique no positivo, você não vai conseguir resultado, ok? Então tenha isso em mente, se você não faz nenhuma ação, se você não aprende nada novo, se você não executa campanha, se você não faz nada pro seu negócio, dificilmente a internet vai ser o seu saldo e o seu caixa eletrônico, vamos dizer assim, ok? Então tenha isso em mente, a internet não é o seu caixa eletrônico onde que magicamente o dinheiro vai cuspir ali pra aquela máquina e vai aparecer magicamente no seu saldo. Você precisa nutrir esse saldo, você precisa arrumar ações, campanhas, que você consiga transformar isso em dinheiro no seu saldo, tá? Então tenha isso em mente, a internet não é o seu caixa eletrônico, mas sim o seu saldo. Se você não faz nada pra que seu saldo fique no positivo, dificilmente a internet vai dar certo pra você, dificilmente um negócio online vai dar certo pra você, ok? E negócio online não quer dizer só pra vender infoprodutos ou coisas parecidas, é pra negócio offline também, onde você vai executar campanhas online pra atrair as pessoas pro seu consultório, pra sua loja, enfim. É importante que você sempre tenha novas ações, novas campanhas, onde você consiga transformar isso em transferências pro seu saldo, beleza? Então esse é o conceito de saldo. No link da Bill, se você estiver assistindo aqui no Instagram, tem mais conteúdo premium pra você, então clica lá no link da Bill do Instagram, me segue nas redes sociais e eu tenho mais conteúdo premium pra você, beleza? Sobre caixa rápido, sobre monetização e sobre campanhas de vendas online. Se você estiver assistindo isso no YouTube, esse vídeo no YouTube, aqui embaixo tem um link pra você seguir o canal e os links dos conteúdos, do e-book, enfim, de vários links premium pra você receber mais conteúdo. jóia? Então segue nas redes sociais, envia esse vídeo pra quem você acha legal mandar, me segue e clica nos links aí pra você ter esse acesso ao conteúdo premium, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo!